Música Os espíritos podem prever o futuro? Bom, prever o futuro, né? Engraçado, né? A gente fala em previsão de futuro, né? O amanhã, a preocupação com o amanhã. Pela física moderna, né? Nós temos várias possibilidades. Ocorrendo, ou seja, vários futuros que poderão ocorrer ou não, dependendo do que eu fizer ou deixar de fazer. Em alguns casos, os espíritos podem antecipar certos fatos. Nós não podemos esquecer o seguinte, os espíritos não são Deus. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre disso. Uma informação pode ou não ocorrer, dependendo da atitude que tomemos. Uma possível previsão pode servir de um alerta para que percebamos que estamos caminhando por uma trilha errada. Então, nós estamos fazendo uma série de atos da nossa que podem nos levar a uma previsão de um futuro não muito bom. O contrário também é real. Então, existem possibilidades? Existem. De alguns espíritos antecipar coisas que vão ocorrer. Agora, antes de nós nos preocuparmos com o futuro, eu acho melhor nos preocuparmos com o tempo presente. Com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Como disse o Cristo, para pecar não precisa nem agir, basta pensar. Então, se nós queremos semear um bom futuro para nós, vamos ter bons atos, bons pensamentos, vamos praticar a caridade, vamos estudar, vamos aprender, vamos dividir com aqueles que têm menos, que sabem menos. Como disse o mestre, não basta dar o peixe, vamos ensinar a outros a pescar também. Então, é isso que eu posso falar. Em alguns casos, podem ser passadas informações de possibilidades a ocorrer, sem sombra de dúvida. Tchau, tchau.